E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Carlos, eu sou o ilustrador do Marmota vs. Milk, e agora eu vou ensinar a vocês o que é vetor e a diferença entre vetores e bitmap. Vamos lá? O Illustrator é um programa que edita e produz imagens vetoriais. Esses vetores são expressões matemáticas que são traduzidas em gráfico, linha, preenchimento. Diferente da imagem bitmap, a gente tem uma vantagem de escalonamento. Eu consigo demonstrar, por exemplo, dando um zoom aqui na imagem à direita. Cada vez que eu chego mais perto dela, você vai enxergando os pixels, esses quadradinhos aqui. E se eu faço a mesma coisa no desenho aqui à esquerda, isso não ocorre. Tá vendo? A imagem continua límpida, eu consigo enxergar muito bem as definições entre uma linha e outra. Não tenho mais esse desenho borrado, né? Aqui é uma linha reta e mesmo assim eu consigo enxergar a linha um pouco embaçada, tá vendo? E essa é a grande vantagem que a gente tem entre um e outro. O vetor, você encontra ele em extensões como o .ai, que é o próprio aqui do Illustrator. Mas também você pode ver ele em PDF, ou EPS, ou SVG. Já o bitmap, você encontra ele como um JPEG, ou um GIF, ou um PNG, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Domestika. E também aqui na descrição tem um link para o nosso curso online. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.